Alegria, salva a todos com a gloriosa parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Feliz, muito feliz por estar aqui, juntamente com os irmãos, com esta igreja. Eu sinto muito privilegiado por esta rica oportunidade, e também para os meus companheiros que têm me acompanhado. Estamos desde cedo na teleja adorando ao Senhor. E a coisa maravilhosa é quando nós estamos na presença do Senhor. Recebemos uma porção maravilhosa hoje ali na nossa igreja de Ninhogá, que eu também trago a saudação do nosso pastor presidente, pastor Oíris Mendes Viana. Satisfação que revelo o pastor Vitor, homem de Deus, que tem nos compreendido, nos suportado durante esses tempos, teve sua dignidade esposa, filhas, e demais irmãos da igreja, feliz em que está revendo muitos rostos que não vimos há um tempo já. Não vou quitar nomes porque eu posso falhar e esquecer de alguém. Fala assim, o Serginho agora no finalzinho do tempo dele aqui no Japão me magoou porque esqueceu de mim. Então não quero citar nomes para não deixar ninguém magoado. Amém? Mas satisfação e muito feliz em poder rever cada um, e ver em cada semblante a glória de Deus. Eu agradeço ao Senhor por este privilégio, pois sei que... Obrigado, meu querido. que agora eu já estou contando nos dedos dos dias aqui no Japão, mas louvo ao Senhor pelos 20 anos que Deus tem sustentado aqui nesta terra desde o dia que Ele trouxe, em 1995, e pela misericórdia do Senhor a prove a nos salvar. E eu tive esse privilégio maior na minha vida, e ter esse encontro com a pessoa mais linda, mais maravilhosa deste mundo, que foi essa pessoa chamada Jesus de Nazaré. E a cada dia que eu tenho um particular com Ele, Ele me renova as forças, me alegra, tem feito tantas coisas que, como diz o Salmo 116, no verso 12, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Só do fato de eu estar aqui nos pés, respirando este ar, só do fato de eu estar andando, locomovendo, e ainda mais, esse privilégio de poder servir a Ele, é um privilégio para poucos. E nós estamos aqui, todos nós estamos tendo esse privilégio de servir a Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos, da palavra do Senhor, que se encontre em números. Aleluia! Números, capítulo de número 13, o versículo primeiro a seguir. Estamos já aí um ano e quatro meses na batalha, hoje o Senhor levou a minha família, primeiramente ali no Brasil, mas nesses um ano e quatro meses, eu não entendi, e tem coisas nesta vida que nós não entendemos, meus irmãos. Tem momentos na nossa vida que acontecem, a gente fica, às vezes, questionando, e quem aqui já nunca perguntou para Deus, por que Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas a Bíblia fala que, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Aleluia! Então nós temos que somente, e a Bíblia também nos recomenda, graças por tudo. Amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. enviou-os Moisés do deserto de Paran, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí vai falando os homens aqui, e no verso 17 diz assim, continuando, enviou-os, pois Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e veja em que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou mar, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e expor saibos, e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias, os dias das primícias das ruas, assim subiram, e espiaram a terra, desde o deserto de Zim, até Reó, a entrada de Ramat, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali, Aimã, Cezai, e Taimai, filhos de Anak, Hebron, foi edificada, sete anos, antes de Zohan, no Egito, depois vieram até o vale de Ecol, e dali cortaram o ramo, divide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens, sobre uma verga, como também Romã e Figos, chamaram aquele lugar, o vale de Escol, por causa do cacho, que dali cortaram os filhos de Israel, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de quarenta dias, e caminharam, e vieram a Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã, para Acades, Acades, e tomando, deram-lhes conta, a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram, fomos à terra, a que nos enviar, e verdadeiramente, mandam leite de mel, e este é o fruto, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades, fatos e muito grandes, que também ali, vimos, os filhos de Anáque, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os eteus, e os jenuseus, e os amorreus, habitam na montanha, e os canareus, habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, então, Caleb, fez calar o povo, perante Moisés, e disse, subamos, animosamente, e possuamos-la, em herança, porque certamente, prevaleceremos, contra ela, porém, os homens, que com ele, subiram, disseram, não poderemos, subir, contra aquele povo, porque é mais forte, do que nós, e infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio, da qual passamos a espiar, é terra que consome, os seus moradores, e todo o povo, que vimos no meio dela, são homens, de grande estatura, também vimos ali, gigantes, filhos de Anáque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim, também, éramos, aos seus olhos, amém, igreja do Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, fiz questão, de fazer esta leitura, foi um pouco extensa, mas, a partir daquele, do momento, que, que o Senhor, colocou no meu coração, porque estava, eu creio, no coração de Deus, já, marcada, esta reunião, eu ouvi, o Senhor, tinha colocado, esse desejo, de estar aqui, com os irmãos, nesta noite, mas, os irmãos, sabem, que, também, nós ficamos, abaixo, de uma submissão, e, orando, pedindo, a Deus, que viesse, tocar no coração, do meu pastor, e ele viesse, me liberar, estar aqui, com os irmãos, nesta noite, de imediato, quando, recebia a resposta, do meu pastor, liberando, estar aqui, com os irmãos, autorizando, o Senhor, colocou, esta palavra, no meu coração, quantas vezes, nós queremos, e almejamos, tantas coisas, mas, todos os objetivos, todos os sonhos, todos os projetos, existem desafios, diga para os irmãos, existem desafios, todos os sonhos, para nós alcançarmos, existem desafios, lutas, imprevistos, dificuldades, do qual, nós não esperamos, mas, nós temos, uma diferença, nós temos, uma diferença, daqueles, que não conhecem, a Deus, existe, uma diferença, muito grande, daqueles, que servem a Deus, daqueles, que não servem a Deus, daqueles, que creem, no poder de Deus, daqueles, que não creem, no poder de Deus, e aqui, agora nós lembramos, do capítulo 13, a seguir, foi escolhido, um filho, disse maioral, quer dizer, o mais velho, um filho, um filho mais velho, das descendências, de cada tribo, haviam 12 tribos de Israel, e foram escolhidos, 12 espias, desses espias, foram os mais velhos, os maiorais, de cada tribo, e como nós vemos aqui, desses 12, 10 voltaram, murmurando, com muitas dificuldades, isso quer dizer o que, de dentro, de uma igreja, também, muitos, ainda não creem, no poder de Deus, oxalá, se todos, pudessem crer, nos milagres, que esta palavra, aqui ó, fala, em tudo, que ela fala, certa feita, alguém disse assim, eu creio, tanto na Bíblia, que se alguém falasse, que Jonas, tivesse embolido, a baleia, eu iria crer, porque é a Bíblia, que a Bíblia, estaria falando, mas como a Bíblia, diz, que aquele peixe grande, que colheu Jonas, eu creio, então nós temos, que crer, nesta palavra, nós temos, que crer, nas promessas, de Deus, sempre disse, para minha esposa, que nós, somos, tão felizes, tão abençoados, e não sabemos, que somos felizes, sabe por que irmãos, eu estou vendo aqui, diante dos meus olhos, não tem ninguém perfeito, todos perfeitos, todos tem pernas, todos tem mãos, olhos, ouvido, nariz, boca, estão, andando, normalmente, não estou vendo, ninguém desnutrido, todos com saúde, todos bem vestidos, estamos respirando, estamos aqui, neste lugar, maravilhoso, que é a casa de Deus, eu creio, que todos salvos, na pessoa bendita, de Jesus, o que falta mais, meus queridos, amados irmãos, o que tem faltado, mais para nós, e sempre queremos, mais, e mais, e mais, é claro, que o ser humano, quando ele não tem, um sonho, um objetivo, na vida, ele se acomoda, e não, não quer mais fazer, mais nada, coisa triste, ou comodismo, mas, quando nós temos, um objetivo, na vida, um projeto, um sonho, na Bíblia, eu vejo, um, um ser, um homem, um rapaz, melhor dizendo, que, Deus colocou, um sonho, dentro do seu coração, e o nome dele, se chama José, olha irmãos, pode receber, que agora, está vindo, quentinho do céu, viu, porque não tinha planejado, nada, nessa palavra, ele está vindo agora, José, um homem, que diz a Bíblia, ali em Gênesis 37, em diante, nos diz, sobre a vida, e a história de José, um rapaz, que, o seu pai, havia vários filhos, e, o seu pai, gostava muito dele, certa feita, José teve um sonho, no qual, as estrelas, a lua, o sol, se prostravam, diante dele, e ele veio, contar o sonho, ao seu pai, aos seus irmãos, e, os seus irmãos, começaram a zombar dele, e o seu pai, diz a palavra, Jacó, Israel, que deu o seu nome, dado para Israel, ficou somente caladinho, observando, homem sábio, mulher sábia, é que, quando a gente ouve, alguma coisa, a respeito de alguém, a gente fica escutando, não zombamos, e Jacó, por experiência, que ele tinha, com o Senhor, ele ficou somente, escutando, e guardou, no seu coração, diz a palavra, aquele sonho, e seus irmãos, zombaram, e ficaram com inveja, e José, teve mais outro sonho, que, aqui no Japão, tem esses tambos, que, os japoneses, plantam arroz, comer, e ali, colhem, depois, amavam os ramos, e deixam ali, e José, teve outro sonho, que os ramos, dos seus irmãos, vinham e se prostravam, diante do ramo dele, e outra vez, o irmão, falou assim, José, você está pensando, que um dia, nós vamos ter que se prostrar, diante de ti, e José, falou, não sei, mas eu tive esse sonho, Deus, colocou o sonho, no coração, de José, e quantas vezes, Deus tem colocado, tantos sonhos, tantos projetos, dentro do meu coração, do seu coração, do nosso coração, e quando nós, começamos a enfrentar, as dificuldades, desta vida, nós nos acobardamos, e falamos, eu não posso, eu não dou conta, eu não sei, não dá, mas nesta noite, o Senhor, quer fortalecer, as nossas mãos, as nossas vidas, aleluia, para crermos, no impossível, para crer, neste Deus, que tudo pode, um Deus, unipotente, um Deus, uniciente, e unipresente, que se faz presente, para o nosso meio, aleluia, esses dias, conversando com a minha esposa, ela disse assim, para mim, olha, você está vindo, para o Brasil, e você está vindo, no olho do furacão, eu disse assim, perguntei para ela, mas por quê? Porque o Brasil, está de pernas para o ar, uma crise terrível, de corrupção, e tantas coisas mais, e sabe o que eu disse, para ela irmãos, olha, Deus está me enviando, para o Brasil, se até hoje, eu tenho o legado, e ministrado esta palavra, vamos lá irmãos, eu gostei que os irmãos, abrissem vossas bíblias, ali, na segunda, epístola, segunda carta, de Paulo aos Coríntios, no capítulo, 5, no versículo 7, os irmãos, guardem bem, esta palavra, se puderem, gripe, com marca texto, com uma caneta, embaixo, porque esta aqui, é uma verdade, tão verdadeira, e que hoje, tem, tem, muito, se vivesse esta palavra, teria uma vida, de vitória, e de triunfo, na presença do Senhor, aleluia, todos encontraram, amém, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, aleluia, aleluia, graças a Deus, porque andamos, por fé, e não, por, vista, todos podem repetir, eu vou contar até 3, todo mundo fala, amém, 1, 2, 3, porque andamos, por fé, e não, por vista, amém, amém, quantos querem andar por fé, quantos querem andar por fé, levante a sua mão, saiba, porém, que você, que nós, vamos encontrar desafios, na nossa caminhada, foi isso que aconteceu com Abraão, quando o Senhor o chamou, oh irmão, já ficou um rio quente, que eu estou recebendo do Senhor agora, foi isso que aconteceu com Abraão, o que o Senhor disse para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra, que eu vou te mostrar, Abraão, oh, o que é seu, e quantas vezes o Senhor fala conosco, através do Santo Espírito Dele, algo que Ele quer fazer, algo que Ele quer nos usar, e nós colocamos tantos intensivos, colocamos tantas barreiras, tantas dificuldades, sendo que as vezes, nem existem essas dificuldades e barreiras, mas resumindo isso, sabe o que é? falta de fé, porque estamos andando por vista, é fácil dizer para os irmãos, olha, um exemplo, eu estou indo para o Brasil sem emprego nenhum, não andei com rito nenhum, estou indo realmente pela fé, mas irmãos, mas com uma segurança, uma convicção, de que aquele, que um dia se entregou para o Senhor, eu estou deixando para que o Senhor venha, que está guiando os meus passos, como está em João 3, verso 8, porque todo aquele que é nascido de Deus, vai para o vento, onde o vento de espírito sopra, e desde que eu tenho feito isso, meus amados, eu tenho sido um alvo, nos milagres, da providência, das maravilhas de Deus, e eu gostaria que nesta noite, cada um fosse tocado, recebesse a ministração do Espírito Santo de Deus, que viesse a andar, por fé e não por vista, que é coisa maravilhosa, e diante daqueles, doze espias, dez voltaram murmurando, olha, a terra lá, é, é boa, nós fomos para lá, a terra é boa, mas só que tem um porém, tem muita dificuldade, não vamos dar conta desse recado não, muito, muita dificuldade, olha, no verso 27, contaram e disseram, fomos a terra que enviaste, e verdadeiramente, humana, leite e mel, e este é o fruto, a Bíblia diz aqui, no verso, no verso 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vidro, com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens, de apenas dois irmãos, olha, incrível, que dois, um cacho de uva, é mais ou menos desse tamanho, ficou grande mesmo, agora aqui a Bíblia nos diz, que precisavam dois homens, para carregar o cacho de uva, pode ver o tamanho desse, tudo aqui, dois homens, para carregar um cacho de uva, quantos estão crendo, na palavra de Deus, nesta noite, diga a mão, amém, dois homens, para carregar o cacho de uva, aí certo dia, eu estava meditando, esta palavra, eu fiquei pensando, se precisariam, dois homens, para carregar aquele cacho de uva, imagina, o tamanho da bola, de cada uva, e eu fiquei, sabe não, que curiosidade, eu falei, meu Deus, que tamanho deve ser, cada bola de uva, eu falei, deve ser quase o tamanho de uma laranja, está pensoso, e a terra era boa, dois homens, para carregar um cacho de uva, oh, aleluia, e o povo, porém, que habita, no verso 28 agora, o povo, porém, que habita, nessa terra, é poderoso, e as cidades, fortes, e muito grandes, e também ali, vimos, os filhos de Anak, homens grandes, fortes, poderosos, porém, o Senhor, havia mandado, ordenado a Moisés, manda os espíritos, foi uma estratégia de Moisés, e quando nós temos os sonhos, os projetos em nossas vidas, muitas vezes, vamos assim, sem um planejamento, sem, sem, pensarmos, sem fazermos projetos, é bíblico, lá em Provérbios 16, versículo 1, diz o quê? Que o homem pode fazer o quê? Planos, mas a resposta, vem da boca de quem? em Deus, então, é bom, que nós façamos os planos, os projetos, e tenhamos os sonhos, e venhamos a viver os sonhos, porém, saibamos, que o Senhor, é quem dá a última palavra, amém irmãos? o Senhor é quem dá a última palavra, é Ele quem carimba, ali, e fala assim, vai meu filho, vai que eu estou indo na frente, vai minha filha, que eu estou indo na frente, te dando vitória, amém irmãos? amém, 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 e quantos desafios nos encontramos nesta vida, tantas coisas, a realidade aqui no Japão é difícil, nós trabalhamos muito, nós temos tantas provações nas fábricas, eu sei porque eu sou um desses, 20 anos já trabalhando em fábrica, tantas coisas difíceis, já passei, mas, as coisas mudaram, podem ter a vida para Jesus, quando, decidi andar por fé, e não por vista, e minha esposa diz assim para mim, você é meio que doido, mas, essa doidura, como diz ali em 1 Coríntios, capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábio, que a sabedoria dos homens, e é assim mesmo irmãos, Deus ele opera, quando tem alguém com o coração aberto, a sua palavra, aleluia, que crê, nos milagres, que crê em tudo que está escrito, e deixa o Espírito Santo de Deus operar, e quando o Espírito Santo de Deus opera, nesta vida que está com aquele coração aberto, deixa ser usado por Deus, Deus usa-o como canal de bênção, amém, e esses dois homens, Caleb e Josué, estavam ali com o coração cheio de fé, eles também estavam com os outros dez, eles viram a terra que era boa, mandava leite e mel, viram e contemplaram aquele caixão de uva, eles também viram aqueles homens gigantes, aqueles homens poderosos, ele disse aqui, ainda mais lá no verso, trinta e três, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, e éramos aos nossos olhos, como capanhotos, e assim também, éramos aos seus olhos, se sentiam tão pequeninos, quantas vezes as circunstâncias vêm em nossa vida, as dificuldades, os problemas, nos sentimos tão fraquinhos, tão indefesos, nos sentimos tão incapazes de poder enfrentar e passar por aquilo, mas quando nós andamos por fé, sabemos, que não estamos sozinhos, como diz em Mateus 28, se eu não me engano no verso 20, o Senhor comissionando a sua igreja, para que viesse ao mundo, pegar o Evangelho e ensinar a palavra, o Senhor fez uma promessa muito linda, que se nós tomássemos para nós, e crescemos nessa promessa, estaremos andando como Davi, diante de Golias, oh, aleluia, e sabe o que o Senhor disse? Eis que eu vou convosco, estarei convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai indo, janeiro, fevereiro, março, abril, até o fim dar do ano, e começa outro ano, o Senhor está conosco, de madrugada, de dia, de noite, de manhã, o Senhor está conosco, meus irmãos, e nós temos que crer na palavra de Deus, venha o que vier, o Senhor está comigo, amém, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, pãozinho quente também, viu meus irmãos, aleluia, oh, glória a Deus, carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, glória a Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor, para tudo sempre, verso 31 em diante, nos diz assim, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta, que o apóstolo Paulo fez aqui, diante a igreja, de Romanos, se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Irmãos, eu gostaria, meu sentimento agora, que se isso que eu estou recebendo, de Deus, viesse a contagiar a igreja, esse sentimento assim, dessa unção, dessa crença, dessa confiança, de Deus, Deus, quantos creem que Deus é Criador dos céus e da terra? Glória a Deus, irmãos, esse Deus, que os irmãos estão a levantar a mão, é para que crê, esse Deus, que criou os céus e a terra, e aqui, o apóstolo Paulo fala, se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso está conosco, quer dizer, que a batalha, a vitória, é garantida, Glória a Deus, pelo Senhor, pelo fato do Senhor, estar conosco, e no Salmo 27, oh Jesus, obrigado Senhor, no Salmo 27, aleluia, bendito é o nome do Senhor, oh, aleluia, Salmos 27, o qual já foi lido esta noite, pela nossa querida, Madriana, um Salmo tão lindo, e tem por título aqui, confiança em Deus, e anelo pela sua presença, o Rei Davi, o Rei Davi, aquele mesmo que venceu aquele gigante, no verso 1, ele diz assim, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que o exército, me cercasse, o meu coração, não temeria, ainda que a guerra, se levantasse, contra mim, nele confiaria, aí ele vai dizer, o que foi dito, já nesta noite, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar, na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, para o que? Contemplar a formosura, do Senhor, e aprender, no seu tempo, sabe o que é isso? Glória, o objetivo que nós vimos, a casa do Senhor, é para adorar a Deus, e aprendemos mais, da sua santa, e poderosa palavra, porque a palavra, do Senhor nos diz, que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de, Deus, quando nós estamos, ouvindo, a palavra de Deus, a fé, está sendo acrescentada, em nossas vidas, sabe por que irmãos? Nós estamos ouvindo, o que a Bíblia diz, aleluia, e bendito, e aberturado, aquele que ouve, pratica, a palavra de Deus, diz em Apocalipse, amém irmãos? Amém, a semana passada, estivemos ali na Goia, no domingo, e por minha surpresa, no finalzinho, um casal, de jovens, aceitou a Jesus, como salvador, de suas almas, entregaram para Jesus, e saindo dali, conversando com os irmãos, estava tão despreocupado, se o trem, ia dar horário, ou não, descansando, irmãos, é tão gostoso, descansar no Senhor, descansar na providência, de Deus, eu sabia que se, o trem, tivesse, o trem, tivesse ido embora, não tivesse mais, o horário de pegar o trem, eu sei que Deus, ia providenciar, porque eu estou, na vontade, na dispensação, do Senhor, e a verdade, é irmãos, que pegamos o último trem, para Ogap, chegando na estação, de Ogap, que encontramos com uma jovem ali, e o Senhor disse, vai, e fala da minha palavra, irmãos, e ali começamos, a ministrar a palavra de Deus, para aquela jovem, não tinha marcado nada, na agenda, foi Deus, quem marcou esse encontro, e fiz com Jesus, a caminho de Emmaus, com aqueles dois discípulos, que pensavam, que Jesus já estava morto, que a esperança, da salvação, já tinha honrido, ele estava voltando, aleluia, retornando, para a velha vida, mas Jesus, os acompanhou, ele fez com que, não sabia de nada, e conversando com eles, mas durante o caminho, diz a palavra, que ardia, nos seus corações, porque era Jesus, ministrando aqueles corações, e ali fomos, com aquela moça, com aquela jovem, uns dois quilômetros, para lá de onde eu morava, e ministrando a palavra de Deus, e chegando ali, numa série na esquina, disse assim, para ela, olha para o homem, eu não marquei nada, mas agradeço a Deus, porque você é uma privilegiada, o Senhor te ama, ele marcou esse encontro, e ali falamos, do plano de salvação, para ela, e ela ali, na esquina da casa dela, eu disse assim, para ela, olha, minha esposa está no Brasil, o meu pastor não está aqui, os irmãos da igreja, onde eu congrego, não estão aqui para me ver, pois ele está aqui, agindo com mal intenção, mas eu vim aqui, porque Deus me enviou, a pregar a sua palavra, e ali naquele momento, ali naquela esquina, aquela jovem, de vinte e poucos anos, se rendeu aos pés de Jesus, em lágrimas e irmãs, chorando, tocada pelo Espírito Santo de Deus, se entregou ao Senhor, eu disse assim, para ela, olha, você deu o primeiro passo, entregou a sua vida para Jesus, agora você tem que continuar indo na casa dele, na casa do Pai, para o quê? para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, no qual nós já falamos aqui, e muitas vezes, quando nós alimentamos o nosso físico, somos restaurados fisicamente, mas o espiritual, não se alimenta com arroz, com feijão, com picanha, não, é ouvindo a palavra de Deus, amém? ouvindo a palavra de Deus, e aqui o salmista, e eu pensei assim, acho que, irmãos, aí nessa hora eu fui meio credo, Deus me perdoe, aquela unção, a direção de Deus, ministramos a palavra para aquela jovem, e ela em lágrimas aceitou Jesus, na esquina da casa dela, e eu disse assim para ela, olha, agora, você tem que ir para a casa do papai, eu abri mão, falei, quando você quiser congregar, você congregue, ele falou, não, eu quero conhecê-la, e aí você está, só que tem uma coisa, eu posso levar meu avô junto? falei, não, pode não, você deve, aí quando foi ontem à noite, ligamos para ela, falei, não, amanhã nove e meia, estou te aguardando, e hoje, irmãos, hoje de manhã, fomos lá buscar, o titianzinho, o titian dela, já o senhor, bem de idade, não estava nem conseguindo andar, estava assim, precisava alguém segurar na mão dele, e levar até o carro, ajudando ele, subindo o carro, com o olho quase fechando, assim, sabe, ele entrou dentro do carro, com as costas doendo, assim, aí ele, Nietzsche, amém, amém, falei, glória a Deus, o homem já está falando amém, vamos para a igreja, irmãos, ajudei ele a descer do carro, e ele sentou ali na igreja, amém, 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 glória a Deus, e acabou o culto, todo contente, disse que eles estavam lá já, levantando as mãos, estavam contentes, o irmão estava falando, eu não vi, mas quando acabou o culto, eu fui segurar na mão dele, pastor, eu fui segurar na mão dele, para poder voltar para o carro, e ele fez assim, daí de novo, energia, que morar, já recebi a palavra de Deus, agora eu já estou renovado, amém, amém, quando nós viemos para a casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, somos renovados pela palavra de Deus, porque recebemos uma injeção de fé, então não deixem de vir aos cultos, não deixemos de congregar, como muitos têm deixado, porque quando nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, recebemos fé para aquilo impossível de Deus, recebemos fé para aquilo sobrenatural de Deus, e aí nós continuamos andando por fé, e não por vista, amém, irmãos, e vem as dificuldades, vem as barreiras, estamos criando, e todo mundo fala, agora não vai dar, agora eu quero ver, se esse aí vai conseguir, foi assim, voltando lá para José, irmãos, eu estou indo e voltando, acompanhe, tenta acompanhar o raciocínio, foi assim com José, José estava ali, os irmãos ficaram com inveja, vamos ver, não sei se esse sonho vai se cumprir, vamos tacar, vamos tacar ele na cova, jogaram José na cova, ah não, mas na cova não, vamos vender ele como escravo, venderam José como escravo, e José estava ali, firme, firme, na convicção, na fé, nos sonhos que Deus tinha colocado no seu coração, ei, se Deus tem colocado algo no seu coração, continue perseverando, continue firme, ainda que as circunstâncias mostrem que nada vai acontecer, que nada vai se cumprir, fique firme na presença do Senhor, porque é fiel àquele que prometeu para cumprir as promessas, diz a palavra de números, que Deus não o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, e Deus ele cumpre, quando ele promete, ele cumpre com a sua palavra, e José ficou ali, de repente, agora os irmãos venderam como escravo, foi para o jeito, os irmãos dele explicavam, agora vamos ver, se esse rapaz vai crer nesse sonho doido dele, e o rapaz era doido, porque ele queria tanto, e na palavra de Deus, a gente vê que ele não murmurou, não está escrito que ele murmurou, tempo algum, ele foi fiel, muito pelo contrário, diz a Bíblia que, tudo o que ele fazia, Deus era com ele, a mão de Deus era sobre José, aquele que quer, viver os sonhos de Deus, a mão de Deus vai ser sobre ele, onde ele vai usar a planta do seu pé, Deus vai com ele, onde nós vamos, o Senhor está conosco, aleluia, é tão maravilhoso, estou compartilhando isso, porque eu estou vivendo isso, meus irmãos, alguém vai te tocar, não está tocando em você, está tocando em Jesus, e aconteceu isso com o Saulo, o Saulo estava percebindo os cristãos, e certa vez o que aconteceu, ele estava perseguindo os cristãos mesmo, de repente uma dessas, ele estava fazendo a caminha da máscara, de repente deu um carão, e ele estava, deu um carão, ele cai de prostrado, e fica cego, e fica cego, fica cego, e ele já, e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, e ele já levanta e diz assim, quem és tu, Senhor? então meus irmãos amados, quando nós entregamos, a nossa vida para o Senhor, e Saulo não estava tocando nos cristãos, ele estava tocando no próprio Senhor Jesus, porque Jesus disse, Saulo, Saulo, quem és tu que me persegues? por que tu me persegues? então quando nós estamos andando na presença do Senhor, nesta confiança, muitas vezes vamos receber afrontas, perseguições, em Romanos 12, nos versículos ali, vamos ver, que a Bíblia nos orienta, a Faça do Paulo orientando os romanos, e não viesse a vencer o mal com o mal, mas o mal com o bem, porque fazendo isso, a gente vai montar brasas vivas, sobre a cabeça dos nossos inimigos, sabe o que é isso? não é para queimar a cabeça não, é para queimar aquele mal pensamento, que ele tem de nossas vidas, e quando nós, alguém vem com, por exemplo, alguém vem com uma afronta, e a pessoa vem com amor, porque quando a pessoa afronta alguém, ela vai esperar que, a pessoa revide, venha dar outro, igual a história daquele fazendeiro, se eu contei na outra oportunidade, sobre a história desses fazendeiros, irmãos, lembram, se vocês foram aqui, dois fazendeiros, um rico e um pobre, infelizmente, todas as histórias do rico, de testemunhos assim, o cristão é o pobre, e o rico ficou sabendo, que era aniversário do seu vizinho, cristão ali, que era o pobre, ele era um criador de gato, muito rico, ele disse assim, para o seu empregado, eu fiquei sabendo, que o meu vizinho, vai fazer aniversário, vai lá, na fazenda, lá no campo, e enche um balaio, quem sabe o que é um balaio, um cesto, tipo um balde, enche de chifre, e foi lá, o empregado, obediente, encheu o cesto de chifre, e trouxe tudo, e trouxe de presente agora, entrou de presente, sim senhor, agora o que eu faço, com esse cesto, levante o meu vizinho lá, entrega lá, na costa da casa dele, faz o que eu mandei, entregar de presente para ele, aí, o irmãozinho lá, todo contente, fala, puxa, aquele fazendeiro, ele me considerou, e mandou um presentão, olha, e quando aquele irmão, abriu, aquele cesto ali, só chifre, meu Deus, será que, eu mereço isso? desculpa, mas, aí ele também, ficou sabendo, que aquele amigo, vizinho dele, o dia do aniversário dele, e ele preparou, um buquê de flor, tão bonito, e fez questão, de levar pessoalmente, para ele, e levou ali, no dia do seu aniversário, nem recebeu o convite, para estar na festa, de aniversário, e levou, ali, aquele buquê de flor, e ele tinha, esse fazendeiro, o irmãozinho, tinha recebido, muitos presentes caros, e um certo dia, lá na cidade, dois se encontraram, e o fazendeiro rico, chegou diante do, seu amigo ali, seu vizinho, muito triste, decepcionado, olha, estava ali, no meu aniversário, muitos presentes, bons, eu ganhei, caros, e eu, me perdoa, eu nem te convidei, para o meu aniversário, agora, eu te dei, um cesto de chifre, você me deu, um buquê de flor, eu fui te afrontar, eu fui, querer te maltratar, te humilhar, e você me tratou, com amor, você me deu, um buquê de flor, tão bonito, de todos os presentes, que eu ganhei, o presente, que eu ganhei de você, foi o melhor, mas sabe, o que, aquele bom, disse, e respondeu, para aquele, outro senhor vizinho, respondeu, com sabedoria, sem bater, sem ofendê-lo, mas, de uma forma, a resposta, foi tão sábia, que ele disse assim, fazer o que, a gente dá, aquilo que a gente tem, quer dizer, que o fazendeiro, aquele é horrível, eu só tinha chifre, mas, a força, significa amor, a Bíblia, nos recomenda, que a todo tempo, nós venhamos a fazer o bem, irmãos, e quando nós, agimos dessa forma, nós estamos, manifestando, o reino de Deus, aqui na terra, porque muitas vezes, estamos ali, rodeados, como diz, se não me engano, Paulo aos Romanos, estamos rodeados, de uma tão grande, nuvem de testemunhas, pessoas, que estão ao nosso redor, nos olhando, vendo, e as pessoas, ficam ali, aquele rapaz, só esperando um momento, de vacilar, aquele lá, é crente, vacilou, mas, quando nós estamos ali, andando por fé, e não por vista, vem as dificuldades, vem as aprontas, mas, eu estou, não, eu sou sal, eu sou luz, o Senhor, me chamou para ser o sal, a terra, a luz do mundo, estou aqui, para manifestar, o reino de Deus, o Senhor, manifesta a sua glória, e as vidas, são ganhas, somente com os nossos testemunhos, vem as dificuldades, e todo mundo, infelizmente, nós estamos vivendo, um tempo assim, infelizmente, eu digo, porque eu tenho, ouvido tantas coisas, dentro da casa do Senhor, infelizmente, muitos, quando vem a dificuldade, estão de cabeça baixa, e nós estamos crendo, e isso, desde o começo, nós estamos falando, haviam quantos espias? Doze espias, haviam quantos espias? Doze espias, dez voltaram, morando, dez voltaram, colocando dificuldades, dois, ficaram firmes, na convicção, de que o Senhor, haveria de, abençoá-los, haveria de dar, aquela terra abençoada, que manda leite e mel, independente, das circunstâncias, e estamos rodeados, dessas dúvidas de testemunhos, de pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, vêm desabafar, as cobremas das suas vidas, ei, estou assim, estou assado, e tal, muitas vezes, nós queremos ajudar, é verdade, né, está difícil mesmo, o negócio, e para piorar, infelizmente, quando não estamos, e o negócio vai piorar, mas não, irmãos, o Senhor não nos chamou, para isso não, o Senhor nos chamou, para trazer as boas, novas, assim como Josué e Caleb, está difícil, mas vai melhorar, meu irmão, o reino de Deus, está aqui, o Senhor veio, para manifestar, a sua glória, aleluia, nós estamos aqui, irmãos, para trazer esperança, para esse mundo, não para piorar, mas para trazer vida, e vida com abundância, onde trabalhávamos ali, meu querido, havia muitas pessoas, e no momento que o que, as pessoas ficavam contando piadinhas, mas sabiam que eu era crente, mas no momento, certo dia, tinha viajado ali para a Randa, recebeu o telefonema de alguém dali, chorando, Serginho, onde você está? Eu estou indo para Haiti agora, é quando que você volta, talvez eu vou ter que dormir para lá, mas não fala isso, mas o que aconteceu? Eu brilhei com a minha esposa, estou com uma faca aqui, dentro do carro, para fazer besteira, ela disse que não me quer mais, que na semana que vem, ela vai pegar um avião e vem embora, o que eu faço? Eu não faço nada, me espere, não faça nada, calma, calma, vai dar tudo certo, agora você imagina, aquele monte de gente ali, por que ele está ligando para mim? Então, seja luz, seja salto, no momento certo, as pessoas vão te ligar, vão te dar uma palavra de Deus, anteriores, glória e glória e glória. Igual aquele em 12, 10? Não, nunca se ligou aqui, mas tinha dois, crendo, e estava andando por terra, na outra vista, e aí chegando, estava passando um teifo, aquele dia, foi só o meu pastor, deixaram ali em casa, foi só o meu pastor, deixaram em casa, o rapaz já estava com o carro, ali em março, querendo, ó Sérgio, estou com a faca aqui dentro do carro eu só não fiz a besteira porque eu te liguei e você me pediu para não fazer nada entramos no carro, oramos engraçado irmãos, que o Senhor coloca uma convicção tão grande quando nós decidimos andar por fé decidimos nos entregarmos para o Senhor o Senhor honra toda palavra que sai da nossa boca sabe por que? não somos nós, é o Espírito Santo de Deus Glória a Deus é o Espírito Santo de Deus e as vezes falamos coisas que falam a Deus e quando nós vamos ver, está se cumprindo está acontecendo porque é Deus falando através de nós é o Espírito Santo falando e agindo através de nós e oramos ali com o rapaz dentro do carro e ele disse, mas olha eu ligo eu ligo para minha esposa, não me atende calma, oramos agora ela está aborrecida, está triste com o que aconteceu calma eu perguntei para eles se você quiser dormir em casa eu vou escravar mas Deus vai dar vitória nessa causa irmãos, passou uma semana eles estavam ali junto estava ainda sem conversar na outra semana já estava conversando mais um pouquinho aí na outra disse que já estava dando uns beijinhos falei, Glória a Deus e para a glória de Deus foram restaurados para a glória de Deus teve outro caso também de um rapaz com faca dentro do carro e eu falei assim, meu Deus e naquele momento eu levei a memória do momento quando estava despedindo da minha esposa do meu filho no aeroporto eu vi o meu filho com um banézinho indo na sala de embarque chorando ele não conseguia levantar a cabeça assim e me olhar e quando eu olhava para ele ele começava a chorar eu falei, meu Deus por que eu estou passando por tudo isso? sei que segunda vez que é uma separação temporária e quantas vezes na nossa vida a gente não entende o porquê o porquê de tantas coisas estarem acontecendo mas em tudo nós devemos dar graças porque eu reconheço que durante esse um ano e quatro meses que eu estou distante da minha família Deus assim ele operou tantas maravilhas tive o privilégio de poder batizar em águas uma das filhas da fé digo assim que foram restauradas para o Senhor uma mulher que começou a trabalhar junto com a gente e começou a frequentar a igreja reconciliou com o Senhor a sua filha de doze anos de idade o demônio pegava ela coisa terrível irmãos foi liberta e na última hora ela decidiu descer as águas eu pedi para o meu pastor ser pastor e nesse momento nesse tempo tinha acho que mais sendo discipulados ali e eu pedi para batizar esses irmãos nas águas porque seria minha última oportunidade aqui no Japão assim que eu creio e foi minha surpresa irmãos ela foi a primeira a ser batizada nas águas minha surpresa inclusive no Anderson estava entre os batizados aleluia e para minha surpresa aquela jovem com doze anos de idade ela decidiu naquele dia que queria que queria os pais autorizaram quando nós mergulhamos ela nas águas ela já subiu falando em línguas estranhas Jesus batizando pelo Espírito Santo irmãos então tem coisas que acontecem em nossas vidas que não entendemos e nós não entendemos mas assim como esses homens esses espias está difícil está difícil mas se o Senhor é por nós quem será contra nós nós temos aqui continuar triunfando andando na presença do Senhor confiando no poder do Senhor porque a bênção vem do Senhor e a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores amém igreja e foi o que aconteceu com José José ficou firme na presença do Senhor crendo no poder do Senhor e se ele estava ali passando por aquele momento difícil era por permissão de Deus e ele ficou ali irmãos que coisa maravilhosa é isso hoje em dia muitos não querem passar pela luta mas eu vou levantar a mão aqui e perguntar quem que é bênção quem é vitória acho que vai ter bons e tetra pulando eu quero eu quero mas irmãos para poder ter as bênçãos de Deus tem que passar pelas provas tem que passar pelas lutas firme na presença do Senhor confiando que o Senhor é quem dá vitória o Senhor que abençoa aleluia de toda aquela geração que saiu do Egito aleluia que saiu do Egito aquela geração que havia saído do Egito Josué e Caleb somente herdaram a terra prometida e nós estamos igual aquele povo de Israel quantos lembram aqui da história de Israel que estavam escravizados pelo Egito agora Deus manda Moisés tira eles lá do Egito e agora começa essa perignação e nisso Deus manda Moisés levando os espias vem a terra prometida que Deus prometeu nos dar aquela terra que manda leite e mel e o que o Senhor nos tem prometido irmãos lá em João 14 não se tuve o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou teria dito porque eu vou preparar morada para que onde eu venha estar vocês também venham estar comigo Jesus morreu irmãos mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos aleluia Jesus está sentado à direita de Deus Ele não está lá de braço cruzado lá à toa não Ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós por isso que lá em João 8 o Senhor nos diz assim quando vocês forem orar vocês pecem meu nome para que eu venha conceder tudo o que vocês pedirem então por isso que Jesus está lá assentado à direita de Deus ouvindo o nosso clamor por isso é importante nós orarmos ao Senhor e quando nós vamos orar nós vamos orar em nome de Jesus aleluia porque Jesus Ele esteve aqui na terra deixou o céu de glória esteve aqui na terra sofrendo dores morreu pelos nossos pecados Ele está lá à direita de Deus e quando nós vamos orar chegamos ali fraquinhos chegamos ali muitas vezes sem esperança com tantas coisas acontecendo com tantas dificuldades mas quando nós chegamos lá oh Senhor eu não estou conseguindo nem orar oh Senhor estou tão fraco estou tão parece que as portas não se abrem só luta só dificuldade e a Bíblia não diz o que lá em Romanos 8 se eu não me engano no verso 26 que o Espírito Santo Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis oh irmãos não estamos sozinhos não nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós esse Espírito Santo esse nosso amigo nosso companheiro Ele está intercedendo por nós muitas vezes não sai nem palavras nem gemido não sai mas estamos ali mas o Senhor conhece tudo o que está dentro do nosso coração antes mesmo de sair da nossa boca porque Ele é um Deus uniciente unipresente e impotente e Ele está aqui nesta noite para poder operar na minha vida e na sua vida quantos creem assim podem estar com Deus e estavam ali aqueles dois crendo os dois não estavam crendo mas os dez estavam ali descrendo e isso é uma realidade da igreja se Jesus voltar hoje eu não tenho um termômetro aqui para ver quem vai subir e quem não vai eu não sei quem vai subir mas é certo que pelos acontecimentos que estão acontecendo no mundo está muito próximo da vida de Jesus Jesus está voltando ultimamente irmãos o que tem acontecido é que por onde eu tenho passado o Senhor tem inquietado no coração fale fale da minha palavra fale da minha palavra eu sinto uma responsabilidade tão grande nos ombros e nós que somos a igreja de Jesus o Senhor tem nos prometido um céu de glória tem tantas dificuldades tantas coisas para a gente poder enfrentar tantos gigantes na nossa vida e muitas vezes esse gigante não são as dificuldades as adversidades obstáculos quando nós olhamos para dentro de nós parece que existe um gigante tão grande sabe que gigante é esse? o gigante eu não posso eu não dou conta nós não podemos nada mesmo porque assim como lá em João 15 diz Jesus dizendo eu sou a videira verdadeira aleluia eu sou a videira verdadeira e nós somos sãos se vocês estiverem em mim e eu em vós vocês vão dar muitos frutos e o vosso fruto vai permanecer para sempre Jesus é a videira verdadeira se nós estivermos enxertados nele vem o que vier aleluia vem as lutas vem as dificuldades nós vamos estar em Cristo que a videira verdadeira nos fortalece nos dá força para triunfar mas se nós não estivermos em Cristo vem as dificuldades e nós morremos na fé e nesta noite nós viemos a ser enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus e viemos a receber esta fé esta confiança esta tarde para irmão de crer no sobrenatural de Deus que Ele está conosco ainda que venham as dificuldades ainda que venham as frustrações não imaginaria que acontecesse tudo isto na minha vida mas agradeça a Deus por tudo que no momento certo o Senhor vai vir com a providência sobre a sua vida perdão ah mas eu estou assim tanto tempo e nada acontece lembro que em pé de solteiro deixei o mundo deixei as danceterias deixei as discos a sua prostituição me entreguei no Senhor e agora é só perseguição só multa a minha família mandou embora de casa meu irmão me chamando de louco de fanático do que o que deve de e agora Senhor é isso que eu recebo e orando fraquinho mas orando meu pai disse assim um dia meu filho você escolhe hoje ou a sua família ou esse caminho que você está seguindo eu disse assim para ele pai minha família eu não quero largar nunca mas esse caminho eu não largo nunca então tá bom meu filho não me chame mais de filho de pai a partir de hoje eu não sou mais seu pai não precisa ligar mais para sua casa se você é crente não precisa mais ligar para sua casa se não tem mais família desligou o telefone na minha casa não pude fazer mais nada a não ser orar e pedir a misericórdia de Deus assim como aquele homem carcereiro estava ali havia tido o terremoto Paulo e Silas havia sido solto e aquele carcereiro desonrado já sem esperança ele estava ali com aquela faca para tirar a sua vida e sabe você entrou aqui nesta noite já não crendo sem expectativa nenhuma mas assim aquele carcereiro estava acho que a minha única solução é tirar a minha própria vida e salve Paulo chega lá não te faça nenhum mal Paulo disse assim creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa creia no Senhor Jesus Cristo é tão simples creia no Senhor Jesus Cristo esse crer tem que ter uma ação é de acreditar tudo que está sendo falado absorva porque só vou vir absorver e crer crer que Deus é Deus impossível ah, mas o meu irmão da direita não crê o meu irmão da esquerda não acredita mas eu creio que o Senhor falou ele vai cumprir eu creio eu fui só orando e jejuando enquanto eu estava aqui no Japão orando e jejuando eram gigantes porque eu tinha o sonho de servir a Deus de pegar a sua palavra e agora viram viram gigantes as dificuldades para o poder da vida eterna mas eu falava assim Senhor só eu orar a vida eterna não eu quero a minha família também orando e jejuando por eles quando eu menos percebi minha mãe veio do Brasil ajudar a cuidar do nosso filho e ela disse assim uma noite sentada ali na sala ela disse assim olha tem um filho do amigo do seu pai que estava com problema nas mãos e ele ia passar para a cirurgia e não precisou mais passar para a cirurgia porque veio um pastor de longe e orou por ele e ele foi curado não precisou mais de operário e ele convidou todos nós para ir em uma vigília no sítio e ali naquela vigília ele começou a orar e Deus manifestou a glória dele na sarça uma sarça acendeu as forninhas todas ali nós podemos ver ali que o seu pai era um homem muito incrédulo ele não acreditava nas coisas de Deus e ali o pastor foi usado nas mãos de Deus para revelar o passado do seu pai eu falei meu Deus o senhor não foi maravilhoso e o senhor de hoje esquei de ligar para o Brasil irmãos eu ligando para ele meu pai disse meu filho tudo bem com você meu pai eu te amo tanto pai e para a glória de Deus a minha mãe ela sentou Jesus aqui na igreja do Congresso chorando depois veio o meu irmão Ricardo que maltratava nos chiquês na epidemia e eu orava tanto para esse meu irmão e um certo dia ele levou um botijão de gás para explodir a igreja irmãos ele falava tanto lá de pastor falava que era tudo ladrão e falava você está doido agora Jesus é tão maravilhoso irmãos aleluia Jesus é tão maravilhoso glória aleluia o dia de tarde trabalhando e eu venho eu sou meu irmão assim eu tenho uma bênção para te contar eu falei conta você não pode te contar eu insisti e eu falei está bom eu vou te contar só que você não conta para essa pessoa eu falei eu vim que evangelizei que aceitou Jesus ela disse a verdade o seu irmão Ricardo ele aceitou Jesus aleluia eu moro a vida dele para Jesus eu falei sim senhor muito obrigado e ela falou assim só que você não sauda com o pai do senhor porque ele não disse para não contar nada para você porque ele tem muita vergonha de que ele te maltratou muito eu sei que o dia estava ali em casa ele com ele em casa ele sentou na cozinha ali comigo e falou olha aconteceu um negócio comigo eu te perguntei o que aconteceu e o irmão é um médico conhecido né ele falou o senhor eu sentei Jesus aí eu que benção que maravilha e tão feliz só que o meu desejo é que ele venha se congregar junto comigo sabe só que eu nunca o chamei nunca convidei para congregar comigo porque eu respeito muito a obra do Espírito Santo se Deus tem uma obra com ele ali que ele venha ser benção venha ser próspero para ti e um dia ele disse a senhora quero visitar a igreja onde você congrega ele disse amém ele veio e gostou e conheceu a filha do pastor e gostou da filha do pastor e os dois começaram a namorar e se casaram irmãos e o senhor é tão maravilhoso o senhor é tão lindo tão digno de toda glória aleluia que ele permitiu uma pessoa uma pessoa que perseguia e falava mal de pastor casaca filha do pastor e eu via quando eu via aquele meu irmão carregando o sopro dele para cima e para baixo o senhor o senhor é maravilhoso o senhor sabe o que o senhor faz e o pastor o pastor José Gomes você conhece ele ele gostava que alguém dirigisse para ele todas as viagens que ele fazia Ricardo você vai dirigir para mim ele carregava a força do pastor ele dirigia para o pastor eu falei oh Jesus o senhor é tão lindo o senhor é tão maravilhoso mas para tudo isso meus irmãos foi necessário crer no poder do senhor aleluia o apóstolo Paulo diz em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para tudo aquilo que crê essa palavra é o poder de Deus nós tomamos parte do bíblio que está escrito aqui é o poder de Deus aleluia nós temos um poder tão grande dentro de nós que esse poder da fé de crê-nos tudo o que está escrito aqui eu crie na palavra de Deus que diz o apóstolo Paulo falando aqui em carcereiros se você crê em Jesus Cristo vai ser salvo você tem sua casa tu e a tua casa será salvo e sabe você tem orado para o seu ente querido para o seu familiar ah mas é não é impossível é difícil para Deus nada é impossível as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus aleluia aleluia é Deus e nesta noite eu pergunto daqueles doze espias que foram espiar a terra prometida dois voltaram contentes dizendo sumamos animosamente porque o Senhor vai nos dar esta terra será que nós enquadramos entre os dez ou entre esses dois a partir de hoje quando viram as dificuldades vamos crer no poder de Deus que os deuses a quem nós servimos é o único e verdadeiro Deus e que em suas mãos está tudo o poder meus irmãos é a primeira experiência que eu tive com o Senhor com onze anos de idade estava estudando em uma escola onde se pegava a palavra de Deus onde se ensinava a palavra de Deus com onze anos de idade eu fui pego de surpresa numa madrugada meu pai nos acordando olha acorda não sei porque eu estou contando esse testemunho mas eu tenho dado liberdade igual a Tantagóia na semana passada sempre que eu estava contando alguns testemunhos e no final do culto a senhora que havia convidado aquele casal foi senhora você às vezes não está entendendo nada mas Deus está falando porque tudo o que foi falado aquele casal estava passando em nove anos e com onze anos de idade eu sendo em cinco filhos o mais velho minha mãe foi cometida de uma alma de uma comparação meu pai chamou de madrugada falou vai lá na sala que os seus paris estão rezando o terço a minha mãe pai nosso vai lá vai lá devo as mãos o grosso pio meus tios e nada da minha mãe melhorava você tem bíblia eu tenho traz aí ele ia bíblia e dava e chegou o momento que a mãe nos chamou assim vem aqui todo mundo fraca já estava branca branca vem aqui eu quero despedir de vocês chamo meu pai meus irmãos meu pai disse olha cuida bem deles eu lembro até hoje cuida bem deles porque eu não estou aguentando mais não estou aguentando mais e ele olhou para mim e disse olha cuida dos seus irmãos mamãe não aguenta mais não brigue obedece o pai de vocês quando eu escutei isso meus irmãos eu corri até o quarto entrei a porta me ajoelhei me ajoelhei ali ó me ajoelhei e falei Deus estou aprendendo na escola que o senhor é um Deus verdadeiro e o senhor ouve quando a gente se passa para orar eu queria que o senhor se passe para mim agora que o senhor existe não não deixe minha mãe morrer eu terminei aquela oração ali chorando não sabia nem que era orar irmãos mas ali ó com todo meu coração e o salmo 51 17 disse e o coração quebrantado e contrito jamais Deus vai desprezar eu estava ali que era minha mãe terminei aquela oração quando eu voltei para o quarto da minha mãe a mulher já estava pegando cor então meus irmãos não existe idade para Deus usar viu não existe idade para Deus usar Deus fez um milagre na sua vida quem sabe tem aqui jovens adolescentes que estão me ouvindo agora e muitas pessoas muitos pensam assim ah eu sou tão novo para que que eu vou ter cada vida não Deus se interessa sim viu Deus se interessa sim por sua vida Deus se interessa por sua vida crianças Deus usa sim Deus usa Deus Deus não escolhe idade não tem idade para servir a Deus mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor o Senhor nos toma e nos usa conforme Ele quer conforme a sua santa e bendita vontade vamos nos cria amém e o Senhor quebrou aquela obra de Macubaria uma criança de 11 anos e hoje eu posso dizer toda a convicção que Deus fez e hoje a minha mãe é uma mulher que ela é mais quente que eu estava arrumando as caixas as mudanças as malas e a mulher acabava de trabalhar e ela em casa não vamos eu já estava assim o Tai Ken mas minha mãe estava lá dentro de ir para casa mãe eu estou precisando de as mil prestar está aqui meu filho nossa oh bom mãe isso era eu tenho tido esse privilégio irmãos e quando ela não acreditava nas coisas de Deus ela falava assim mãe isso aqui é ver um filho bandido ou um filho missionário ela falava assim não eu não quero ouvir isso e quando acontecia a dificuldade na vida dela ela me ligava toda a minha até agora aconteceu alguma coisa ela liga para mim olha olha por isso olha por aquilo então irmãos há uma diferença será que nós estamos nos enquadrando no meio dos dois dez que voltaram tristes animados e incrédulos ou estamos nos enquadrando no meio daqueles dois Josué e Calé que criam nas promessas de Deus e essa nova essa terra que manda a lei de mel que eles foram ali sondarem espiar se for transformar transportar para o dia de hoje irmãos é os céus que o Senhor tem nos preparado e para chegar até lá meus irmãos vai ter muito gigante vai ter muita luta vai ter muita dificuldade vai ter muita tentação vai ter muita perseguição mas nós temos que crer no Senhor andar por fé e não por vista sabe por que? se nós andamos segundo a circunstância nós vamos parar no meio do deserto e vamos tomar e vamos morrer na fé mas nós andamos por fé crendo que aquele que começou a boa obra como está em Filipenses eu quero finalizar aqui eu estou sentindo Deus aqui aleluia aleluia estou sentindo Deus aqui segundo Filipenses capítulo 1 oh aleluia aleluia Deus aleluia e assim Filipenses capítulo 1 verso 6 tendo for certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a perdiçoará até o dia de Jesus Cristo amém o Senhor vai completar a obra que começou na sua vida na sua família eu tinha isso pelo meu coração quanta tentação não o Senhor eu não vou aguentar eu não vou suportar já faziam 3 anos que eu tinha largado o Senhor tinha me libertado das discos da constituição e tanta coisa mas agora 3 anos sem abraçar ninguém sem beijar ninguém desculpa eu queria uma esposa eu estava esperando em Deus 3 anos eu queria a benção de Deus de Deus e quando nós queremos a benção de Deus aparecem tantos manjares tantas coisas para nos desfocar da benção de Deus mas quando nós ficamos focados não, eu quero a benção de Deus eu pedia para o Senhor o Senhor porque eu era uma mulher que ia ser bonita para o Senhor que ia ser bonita para mim e o Senhor é maravilhoso irmãos que em tempo certo o Senhor concedeu a esposa tão maravilhosa que tem dado uma cobertura para o ministério é uma mulher que fala que canta mas é uma mulher tão sábia nos aconselhamentos que eu louvo e exalto o Senhor por isso vamos cocar de pés Jesus está voltando nós estamos em doces espiras quem sabe você está vendo muita dificuldade parece que Jesus está demorando e tem momento na verdade mostrou um momento na nossa vida que a luta está tão grande que a gente fala Senhor Jesus volta agora esse tempo atrás estava uma afeição tão grande que eu orava assim Senhor volta vem nos buscar logo para lá Senhor Jesus me recolhe Senhor porque a luta está tão grande mas se o Senhor não voltou ainda é porque ele ainda tem o fã se o Senhor nos concedeu essa bênção essa dádiva tão grande da salvação nós não devemos ser egoístas devemos te compartilhar com aqueles que estão lá fora perecendo sem salvação pregar a palavra de Deus por isso Jesus está esperando você levantar sua mão não ficar só sentado mas convidar as vidas para vir à casa do Senhor ouvir a palavra de Deus e receber esta bênção da salvação e ajudar esta terra esta terra que o Senhor nos prometeu que foi preparada a nós mas que um dia voltaria para nos buscar para que nós venhamos estar com Ele para sempre este mundo em nós tudo é passageiro diz a palavra que tudo vai passar mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir e aquele que faz a vontade do Senhor também vai permanecer para sempre eu gostaria de convidar você nesta noite que tenha andado segundo as circunstâncias mas que nesta noite você quer a partir de hoje tomar esta decisão de andar por fé de crer não a partir de hoje eu quero começar a andar por fé mesmo venha que vier venha as dificuldades venha os obstáculos mas eu quero ser firme eu quero ser constante na obra e na vontade do Senhor amém eu convido você aqui a frente eu quero orar com você você que está enfermo você que está desanimado meio fraco vem aqui eu quero orar com você vem irmão Bete pode vir eu quero orar com a irmã eu quero orar com a irmã eu quero orar com a irmã